Objetivo Estratégico 3. Valorização da pessoa idosa e promoção de sua participação na sociedade. Ações programáticas a. Promover a inserção, a qualidade de vida e a prevenção de agravos aos idosos, por meio de programas que fortaleçam o convívio familiar e comunitário, garantindo o acesso aos serviços, ao lazer, à cultura e à atividade física, de acordo com a sua capacidade funcional. Responsáveis. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, Ministério da Cultura, Ministério do Esporte. Alineab. Apoiar a criação de centros de convivência e desenvolver ações de valorização e socialização da pessoa idosa nas zonas urbanas e rurais. Responsáveis. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, Ministério da Cultura. Aline a criação de comenta programas de voluntariado de pessoas idosas, visando valorizar e reconhecer sua contribuição para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade. Responsável. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Aline a D. Desenvolver ações que contribuam para o protagonismo da pessoa idosa na escola, possibilitando sua participação ativa na construção de uma nova percepção intergeracional. Responsável. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Aline a E. Potencializar ações com ênfase no diálogo intergeracional, valorizando o conhecimento acumulado das pessoas idosas. Responsável. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. A Línea F. Desenvolver ações intersetoriais para capacitação continuada de cuidadores de pessoas idosas. Responsáveis. Ministério da Saúde, Ministério da Cultura. A Línea G. Desenvolver a política de humanização do atendimento ao idoso, principalmente em instituições de longa permanência. Responsáveis. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, Ministério da Cultura. A Línea H. Elaborar programas de capacitação para os operadores dos direitos da pessoa idosa. Responsável. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. A Línea I. Elaborar relatório periódico de acompanhamento das políticas para pessoas idosas que contêm informações sobre os centros integrados de atenção à prevenção à violência, tais como, quantidade existente, sua participação no financiamento público, sua inclusão nos sistemas de atendimento, número de profissionais capacitados, pessoas idosas atendidas, proporção dos casos com resoluções, taxa de reincidência, pessoas idosas seguradas e aposentadas, famílias providas por pessoas idosas, pessoas idosas em abrigos, pessoas idosas em situação de rua, principal fonte de renda dos idosos, pessoas idosas atendidas, internadas e mortas por violência ou maus tratos. Responsáveis. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, Ministério da Saúde, Ministério da Previdência Social, Ministério da Justiça, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ministério da Saúde, 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 Ministério da Saúde Obrigado.